Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. A velha do auditório. O moço que nos conta esse relato já contou um relato antes desse mesmo local onde ele trabalha, que é um órgão do estado da Paraíba, onde funcionam vários outros órgãos estaduais, lembram? E ele trabalhava de segurança nos finais de semana, nos feriados e durante a noite. O outro relato que ele contou é do Homem Cinzento. Bom, então ele tava nesse local aí trabalhando como segurança e já tava dando a hora dele ir embora. E os seguranças combinaram, quando alguém atrasar, porque eu acredito que fosse assim o correto, um segurança chega e o outro vai embora, então um passa a chave na mão do outro. Mas acontece de, às vezes, o que vai chegar pra cobrir o turno do outro se atrase. Então eles combinaram assim, caso de atraso, eles iam escolher um lugar lá pré-definido onde eles iam esconder a chave pro outro chegar e pegar. Beleza, então o outro, o segurança, devia estar atrasado e ele tava lá. Mas antes de ir embora, ele resolveu ir no banheiro antes. Então ele decidiu ir no banheiro do auditório, que era o mais próximo ali de onde ele tava. E no que ele abriu a enorme porta lá do auditório, ele viu, sentada no meio do auditório, lá nas cadeiras, uma senhora. Era uma senhora de uns 89 anos, ele falou, era bem senhora. Sentada lá, com o rosto virado pro lado. Ele conta que ela tinha uma expressão muito cansada e muito sofrida. Era como se ela tivesse sido abandonada naquele local. Como se ela tivesse sido totalmente abandonada ali por décadas e décadas, sabe? Era essa a expressão daquela senhora. Muito triste. E ele disse que a cor dessa senhora também era cinzenta e esbranquiçada. A mesma cor que ele viu outro fantasma nesse mesmo local. Era meio cinza, meio branca. E ele disse que dava pra perceber as roupas dela, a sandália. Ele percebeu tudo, mesmo aquela visão durando tipo dois segundos. Na hora que ele percebeu isso, ele se assustou e se afastou. E nisso, a mulher simplesmente sumiu nas vistas dele. Ele saiu do auditório e ficou pensando, né? Será que eu vi isso? Gente, eu vi isso? E aí ele falou, não, não vi. Ele negou pra si mesmo que não era nada, que ele não viu nada. E não, tomou coragem. Fechou os olhos e entrou de novo no auditório pra ir no banheiro. Mas ele disse que alguma coisa não deixou ele entrar no auditório. E ele não foi no banheiro ali. Alguma coisa o impediu de entrar ali. O medo, talvez. Então ele voltou pra trás. Não foi no banheiro. E esse é o relato dele. E você? O que você acha desses fantasmas que ficam nesses locais? Essa senhora era mais um fantasma, como eu já disse. Acho que desse local aí que, né? Um prédio, muita água já rolou nesse local. A gente não sabe o quê, não sabe o porquê. Mas alguns fantasmas, algumas pessoas talvez ficaram presas ali por algum motivo, né? E a gente vai saber? Dificilmente. Só se algum médium sério visitar esse lugar e tentar se comunicar com esses espíritos. E esse moço que nos conta esse relato, no mínimo, por mais que ele diga que sempre procura explicações lógicas e racionais, ele é sensitivo. Ele vê as coisas. Aceite isso. E eu tenho uma dica de livro pra vocês. Enciclopédia do Inexplicável. É um livro muito legal. Aparições estranhas, ocorrências inacreditáveis, fenômenos físicos intrigantes e tudo mais. Ai, tem um monte de coisa aqui, ó. Falando do Kraken. É... O que mais? Do Iete. Ih, tem muita coisa. Tudo tem, ó. Do Diabo de Jersey. É uma enciclopédia mesmo, porque... É... A Arca de Noé... Antigamente, gente, não tinha internet pra gente... Ah, vou pesquisar sobre tal coisa. A gente entra lá no Google, papapá, e cai no assombrado e vê lá tudo prontinho. Antigamente, não. Você tinha que vasculhar nos livros. Então, esse é um livro muito interessante. Que fala a respeito de vários assuntos ligados ao sobrenatural. Essa é a minha dica de livro de hoje. E se vocês gostaram desse relato, não esquece de deixar... Não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal, ajuda muita gente. Quem sabe a gente alcança aí 200 mil inscritos até 1º de maio. Nossa, tá perto, né? Ah, tudo bem. Se inscreve aí, de qualquer jeito. Segue a gente no Instagram. Seja o nosso patrão no Patreon. Com apenas 1 dólar por mês, você já ajuda a gente bastante, viu? Aqui, ó. Clique e saiba mais. E se quiser enviar alguma coisa pra gente, uma cartinha ou sei lá... Aqui tá o endereço. Caixa postal. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau! 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 Tchau, tchau.